Confira agora a agenda do fim de semana em Pirapora e região com Elcio Woodson. Se liga na agenda deste final de semana. Hoje, sexta-feira, é dia de feirinha. Isso todo mundo já sabe, mas hoje é dia de Cunan Cultural. Lá na feirinha com o cantor Rei Nogueira, com o melhor da MPB. E para quem curte o som automotivo, o endereço é em Buritzeiro, com o Automotivo Space, no sítio do Bruno, na BR365. E amanhã, sabadão, tem o Pirapora Fight. Isso mesmo, com lutas de MMA e Muay Thai, na quadra do Ceia, a partir das 19h. Garanta já o seu ingresso. E a noite promete, com a festa mega balada, na boate Beira Rio, em Buritzeiro, com top DJs e atração principal, os Bambambãs. Ingresso apenas R$10,00 só na portaria. É isso aí, vamos que vamos e até semana que vem.